1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 Se não, se não, se não, se não Se não, se não, se não Se não, se não, se não Se não, se não, se não